O Atlético de Madrid visitou o Espanhol de Barcelona e saiu na frente com o gol do argentino Sergio Agüero. Nos acréscimos da segunda etapa, Luiz Garcia empatou de falta para a equipe catalã. Mas já era tarde, 1x1 e Atlético classificado, já que tinha vencido o primeiro jogo em Madrid por 1x0.